O Governo planeia concluir neste ano o processo de liquidação de quatro empresas, incluindo os Correios de Moçambique, Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, Sociedade Malonda e Empresa Moçambicana de Atum. A Ema Atum, uma das empresas em destaque, está ligada ao escândalo das dívidas ocultas descobertas em 2016, sendo detida diretamente pelo Estado em 66% e pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado em 34%. Esta iniciativa faz parte das reformas planeadas pelo Executivo ao longo do exercício econômico de 2024 no setor empresarial do Estado. Além disso, o Governo visa reestruturar as empresas do setor nas áreas operacionais, financeiras e de recursos humanos, buscando torná-las viáveis e rentáveis. Outro objetivo destacado na Lei do Orçamento do Estado de 2024 é garantir a elaboração de relatório e contas consolidadas do setor empresarial do Estado referente a 2023, por meio da implementação do Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento do Desempenho Económico e Financeiro. No atual exercício econômico, a meta inclui a aprovação pelo Conselho de Ministros do Regulamento de Contratação de Bens e Serviços das Empresas do Setor Empresarial do Estado, bem como a elaboração, monitoramento e avaliação da matriz de desempenho econômico-financeiro das empresas. Para enfrentar essa situação, o Governo afirma que tem implementado medidas para reduzir o risco fiscal por meio da criação de fundos de estabilização orçamental. Destacam-se o Fundo de Gestão de Calamidades, o Fundo de Garantias Mutuárias, o Fundo Soberano e o Seguro Paramétrico para a Transferência de Risco de Desastres Naturais. O objetivo é proteger o orçamento do Estado contra possíveis impactos, garantindo estabilidade fiscal, transparência e credibilidade nos mercados financeiros. O Plano Económico e Orçamento do Estado para 2024 foi desenvolvido em meio a uma tendência de recuperação econômica, que, no entanto, ocorre em um ritmo mais lento devido aos desafios provocados pelo conflito Rússia-Ucrânia. Este conflito resultou em choques significativos nos preços de mercadorias e energia, bem como é perturbações no mercado internacional. Em resposta a essas condições, o Governo destaca a necessidade de reorientação e ajustes significativos em várias economias.